É a pobreza, é a pobreza A pobreza, é a pobreza O que? É a pobreza O que? O que? O que a pobreza? O que é tão minuto? A gente vê que estão não acalando Ainda não o que é mais Porque o alto este mercado 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 Obrigado. 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 , você pode me pedir um chamosra , você pode me pedir um chamosra , para lá, a gente vai me pedir um chamosra . 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 Então o que é isso? 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 O que é isso?